Você vê, eu nunca abri a minha boca pra falar mal de uma pessoa por causa da conduta sexual dela, você tá entendendo? Porque, veja, eu acho que uma das coisas mais feias que tem no Brasil é essa mania que as pessoas têm de ter opinião sobre os outros. Cada brasileiro, na cabeça dele, tem um catálogo de pessoas com todas as qualidades e defeitos que ele vê na pessoa. Ele faz questão de ter opinião sobre todo mundo, e ao contrário, eu sempre fiz questão de não ter opinião sobre ninguém. Eu tenho opinião sobre assuntos, opinião sobre coisas, sobre pessoas, não. Quer dizer, tem ato que a gente diz, bom, a conduta do negro é filho da puta, que não quer dizer que ele seja filho da puta intrínseco, porque ele pode mudar amanhã ou depois. Outra coisa, transformar as nossas antipatias, simpatias e antipatias, quer dizer, em opiniões publicamente expressáveis, isso é coisa de desocupado, isso não se faz. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, nunca falei mal de ninguém por causa da conduta sexual, e não dou palpite na vida sexual de ninguém, não faço isso.